A Cajadã Filmes apresenta A Estrela História de Moni Rústico e Betty Fried Versão Brasileira, Aizê, São Paulo Meu amor, não fique assim Não é sua, minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode cantar outra vez A gente é uma criança Um pouco de amor não cansa, 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 cansa É canto original Original É de original Original Eu não consigo relaxar É de original É de original É de original Eu sei que vou conseguir Calma, mente, calma Dois ideias, um bar de silêncio Calma, mente, calma A Cajadã me machuca Calma, mente, calma A Cajadã me machuca 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 Mas meu amor agora já sei Depois de amar, porque eu te amei Aí pensei, sabia tudo Mas aprendi a tudo essa vez Mas eu vejo que quebrado os dentes É meu abraço, nunca foi quente Quente, quente, quente É que eu sou um psicólogo É que eu sou um psicólogo É que eu sou um psicólogo Só tenho meus discos É que eu sou um psicólogo 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 Agora eu já consigo ir Calma, Bete, calma Ei, Bete, vamos tomar um café de pente Sim, Rony Calma, Bete, calma E Rony, você viu aquele pão que já escreveu no jornal? Ah, eles não sabem de nós Calma, Bete, calma E os urubus continuam passando a tarde inteira Que os girassóis É que eu sou um psicólogo É que eu sou um psicólogo É que eu sou um psicólogo